Uma mulher foi vítima de agressão no início desta madrugada na cidade de Rolândia. Ela apanhou e apanhou um monte, hein? O caso de agressão aconteceu no início desta madrugada, na rua Júlio Conte, no Jardim Primavera, em Rolândia. Sandra Santos Melo, de 50 anos de idade, foi violentamente espancada. Ela precisou ser atendida pelo SEAT. A vítima sofreu inúmeras lesões. Ela tem contusão no crânio, na face, e suspeita de fratura no braço. Moradores das proximidades escutaram uma pessoa gritando por socorro dentro desta casa em construção e pediram apoio da polícia. Quando os policiais militares chegaram no local, já encontraram a vítima toda machucada. O pessoal da PM que passou, né? Dando conta que essa senhora havia sido agredida, levando golpes na cabeça, nos braços, numa construção supostamente abandonada ali no Jardim Primavera. Então a gente providenciou o deslocamento o mais rápido possível para o local. Chegamos lá, infelizmente nos deparamos com essa situação, essa senhora é bastante machucada. O agressor ainda estava no local, mas visivelmente transtornado e com um pedaço de madeira nas mãos, ele conseguiu fugir. Mas agora está sendo procurado pela polícia civil. Sandra foi encaminhada ao Hospital São Rafael. Considerado grave, de certa maneira, por conta até da idade da vítima, mas ela não corre risco. Rapaz, deu um poro nessa mulher, disse que o cara estava transtornado, transtornado mesmo. Daí quando os policiais chegaram lá, ele estava com uma balaostra assim e vindo para cima dos policiais. O que os PM fizeram? Claro, pediram apoio, falaram, vamos entrar na casa. Rapaz, esse cara sai feito louco, pulando no muro lá e ó, azul no mapa, hein? Não é de boba, ele não tem nada não, né? Foi valente quando estava essa mulher sozinha. Quando chegou a polícia, ele correu, mais que notícia ruim. Vai ser responsabilizado pela polícia. O porquê da briga, a gente não sabe ainda.